Servi de 14 quilos de maconha, meio quilo de cocaína, aparelhos celulares e também munições foram apreendidas aqui em Porto Seguro nessa quinta-feira. Eu vou conversar com o delegado titular da Delegacia da Polícia Civil, doutor Thelmar Bittencourt. Doutor Thelmar, foram duas ações diferentes em que a polícia apreendeu essa droga, né? São duas ações diferentes, aulas diferentes e que nós cumprimos durante a madrugada de hoje e apreendemos cerca de 14 quilos de maconha, 12 quilos no bairro Vilagem e mais 2 quilos e alguma coisa no bairro Campinho. Lá no Campinho nós estivemos para dar cumprimento a uma busca e apreensão e no Vilagem com a situação de flagrância. Doutor, alguém foi preso durante essas ações da polícia nessa madrugada? No bairro Campinho, duas prisões, duas pessoas foram presas, a gente não vai regalar alguém com outro nome por questão de investigação, ainda está em andamento. Mas o que eu posso adiantar é que trata-se de uma ação em função da morte de um colombiano que aconteceu na semana passada, no dia 19, Jair Andrés Cardona. Ele foi sequestrado e morto no bairro Campinho. Então, em função da morte desse colombiano, nós intensificamos as investigações e hoje a gente deu o cumprimento do mandado de prisão de busca e apreensão para identificar as pessoas e nos alvos que nós escolhemos para essa primeira investida, conseguimos apreender, com os envolvidos no sequestro, drogas. Doutor, esses 12 quilos de maconha encontrados no Vilagem, há suspeita de que pertence a essa droga? No momento da apreensão, a pessoa conseguiu fugir. Mas nós temos a identidade de quem é o proprietário, nós não vamos revelar por enquanto, em função das investigações, mas a gente já sabe de quem é a propriedade da droga. Doutor, o trabalho intenso da Polícia Civil aí, que de fato dá um baque no tráfico de drogas em conto seguro, porque afinal de conto são 14 quilos de maconha, né? É, além da questão do tráfico de drogas, nós intensificamos essas buscas, essas ações no bairro Campinho, onde pessoas estão, durante os finais de semana, cometendo assalto nos estabelecimentos comerciais. Então, essa ação também é para reprimir a questão dos assaltos no centro da cidade. Então, Sérgio, muito obrigada, doutor Delmar. Tá aí, portão.